E aí, manos, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, Pista Mortal. Hoje estamos aí na parte 5, Pista de Gelo, galera. Pois é, isso aqui é gelo. Derrapa pra caramba, né? E, manos, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do episódio, não se esqueçam, né, de se inscrever no canal. É muito importante fazer a nossa comunidade crescer, se desenvolver e eu conseguir trazer mais... Eita, bati no microfone. Trazer mais e mais vídeos, fechou? Galera, é importantíssimo também que deixem o dedão no like aí. Tá, o dedão no like ajuda muito nos engajamentos, na divulgação do canal, né, nas... O YouTube postar aí pra mais pessoas, né, mandar pra mais pessoas o vídeo, fechou? Então não se esqueçam disso. Galera, é importante também acionar o sininho de notificações, tá? Sininho de notificações, sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal, 3 vídeos por dia, tá? E acionando, vocês são avisados quando os vídeos são postados. Vira! Nossa senhora, complicou minha vida. Pista de gelo não é nada fácil. Olha, super câmera lenta aí, ó. Bum! Olha lá, saiu todas as partinhas do carro, ó. Eita, não, hein? Amassou tudinho. Nossa, além de amassar, entortou o carro, na real. Não me diga! Sério? Caraca, velho, não tinha salvado na parte azul lá. É, vamos passar daqui mesmo. Vamos lá que aqui é divertido. É só um tunelzinho com uma descida, não dá nada não. Vamos lá, ó. Aqui é muito irado fazer as 360 aqui, na real. Ó, chega no freiozinho aqui. Dá umas desfreadinhas aí. Dá-lhe no nosso acelerador, ó. Só vai e segura. E aí ele vem e já pula. Faz o 360 aqui e já sai no freio, porque ali é gelo, galera. Beleza, beleza. Agora sim, nós salvamos aqui e bora lá. Olha só. Olha isso. Ahá, vocês se ligaram, né? Não dá pra acelerar muito, nem frear muito. E se torcer demais, já saímos de lado. Então vai só na maciota aqui, ó. Ih, maciota até demais. Maciota demais. Ei, 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 ei. Não rolou. Aí. Tá, nós. Tá bom. Bora. Partiu. No modo S. Ó, ó. Só no drift, só no drift, só no drift nada. No drift coisa nenhuma. Vamos pedaçar de novo. Ih, baridade. Tá. Eita, esse resolveu dar cambalhota. Vai. Vamos tentar mais uma. No pau aqui. Se não rolou, não rolou. É que é tracionado nas quatro, né? E as rodas também não ajudam. Ó, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá. Tá. Vou parar de tentar fazer assim, porque não tá dando certo. Eu vou na manha ali mesmo, porque senão vocês já viram, né? Não vai rolar. Não vai rolar. Ó. Vamos deixar ele tracionar. Tô com os pneus bem murchos mesmo. Então vamos... Vamos na maciota. Vamos lá. Isso, de boassa. Se tentar ir no pau aqui, não vai dar certo. A não ser que eu pegue os pneus de gelo, né? Mas... Aí eu tenho que baixar o mod dos pneus de gelo. E eu não baixei. Ó, então vamos sempre segurando. Vou manter o carro firmezinho. Isso aí, ó. Aí vai, ó, galera. Aí vai. Agora, se tentar apelar pra ignorância, nós estamos ferrados. Aqui a Lamborghini se daria bem por causa da potência. É, tracionar nas quatro, aquela Lamborghini que a gente usou lá no início. E ela se daria bem, porque, tipo, ela tem muito mais potência que esse carro aqui, né? Eu, pelo menos, eu acho que tem. Sei lá se tem ou não. Vai entender. Ó. E o que já... Oi? Ih, ali, tô achando que a gente vai ter que andar de meio de lado, hein? Será que a gente vai dar conta? Vamos ver. Não, não precisa andar de lado, não. Tamo de boa. O que vai complicar vai ser aquela subida ali. Ó. Do freio o carro já escorrega, ó. Vamos dar uma rézinha. Que eu vou salvar ele bem de trás, porque aqui nós vamos precisar arrancar... No pau, tá ligado? No pau é entre aspas, né? Porque eu tenho que segurar o carro. Foi. Tá, só que eu não conheço a pista aqui, né? Então... Vamos de novo. É, com os nossos pneus borrachão do jeito que tá, não tá ruim de fazer, não. Eita, aquele deu uma guinada aqui, hein? O volante deu uma jogada que vocês não têm noção. Mas, ó. Tem que manter a aceleração constante pros pneus não derrapar. Ai, caraca. Só encostei no freio. Não, não, não. Gira as rodas, gira as rodas. Embarrar. Ia dar muito ruim ali, galera. Ih! Agora apelei, né? Tá, 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 tá. Não vou parar a tempo. Não vou parar, não vou parar, não vou parar, não vou parar. Uh! Nossa, já passei pro outro. Tá, vai. Sem salvar mesmo, azar. Beleza. Isso aí. Vai. Não vou dizer que tá... fácil, porque tá um pouco esquisito aqui, né? Nossa, olha aquela subida lá, ferrou. Vai, 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 vai. Achei que era aqui já. Ah! Vai! Nossa senhora! Derrete o gelo, mas vai. Caraca, mano. Ali o cara se puxou, né? Subidão de gelo. Eeeeeee Belele Pista trapaceira do caramba Porcaria Será que a gente consegue daqui? Ou será que o carro tá muito acabado? Ih, o carro tá muito acabado Não tá pegando a frente direito No chão Eu acho que a gente não vai conseguir não É, dancei Dancei Ali foi maldade, na moral Ali foi maldade Putz, eu nem salvei, mas beleza Não tem problema não Ai, cê deu daqui mesmo Ou essa parte é aquela parte? Agora eu não sei, galera Agora, sinceramente, eu não sei Não, essa parte é aquela das curvinhas Não, mas aqui é de boa, tá ligado? A gente nem precisa se preocupar Se eu não salvei ali A gente vem fazendo as curvas de boa Segurando bem o carro É, opa Até dá pra Deixa eu ver aqui Ah, aqui ó, dá até pra jogar na câmera de dentro De tranquilaço que é, ó Ih, muito de boa É aquela parte lá, ó Eu tenho que cuidar Qualquer catoquezinho no freio As rodas distracionam Elas travam Ah, e agora eu vou salvar, né? Tá Agora sim Agora nós salvamos Vamos lá Aqui é de boa Uau Isso aí Aí Tá, agora eu vou ter que tirar da câmera de dentro Aqui agora tá ficando meio ruim Aquela lá é a primeira subida Aquela lá não tem aquela descida inclinada Mas a outra foi sacanagem Na moral A outra foi muita sacanagem Tem mais uma Tem mais essa daqui E aí vai, né? Vamos, vamos Caramba, não acredito Não subiu dessa vez Dessa vez não subiu Mas pelo menos voltamos na pista Vamos lá Vamos lá que dá Vai, 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 vai Bora Conseguimos Aqui é só uma subidinha Aí E eu tenho que cuidar com aquela coisa traiçoeira que aconteceu Que é aquela dali, ó Achei Era essa daqui, velho Puta merda Ah, sou muito moscão Mas eu acho que aqui agora dá, hein É que se eu desvirar o carro a gente consegue continuar Vamos ver Vamos ver, talvez dê Ah, o carro saiu de lado Bah, mas foi jogo sujo, mano Eu não acredito nisso Ah Acabou Nossa Olha a roda Ele ficou na frente Tá Eu tenho que tomar muito mais cuidado naquilo lá, na moral Ah, o carro saiu de lado 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 Tá, galera, é depois daquela subidona ali, ó Que vem a descida, né? É, é agora que vem aquela descida maluca Então nós vamos bem na maciota Isso Pá, quase não rolou de novo, hein? Nossa, agora é só descida Agora tem que ter muito controle de freio aqui Porque se as rodas travar, hein, ó Se as rodas travar, a gente não freia Aí, 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 aí Puxa o freio de mão junto Se bem que tá tudo travado Mas deu, conseguiu Ó, complicou ali, hein? Complicou geral, não gostei Mentira, gostei sim Vamos lá Será que esse túnel é feito de gelo também? Não, o túnel não é feito de gelo E eu não tô enxergando coisa nenhuma aqui Aí, o túnel é feito de gelo, sim Caramba, o túnel é feito de gelo, velho Pá Aí ferra com tudo, né? Um túnel feito de gelo Oi, oi, oi Não, isso aqui é uma subida Mas não é mais uma subida forte, né? Não, não é uma subida forte Lascou É uma subida Do caramba Porcaria Aí, o carro só vem escorregando Ah, não, vou ter que voltar na ré Puta merda, velho E agora? E agora? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que vir andando mais rápido aqui Eu vou ter que andar assim Não tem jeito E torcer pra que o carro aguente E manter o pé, ó E vai Bato, o túnelzinho de gelo é cabreiro, hein? Nossa, olha aquela descida Meu senhor Pra chegar no final vai ser osso Ó lá Bih, ferrou Ferrou total Agora eu quero ver se eu vou aguentar isso aqui Opa Devagar aí, tio Cara, eu posso ir pelo lado, na real, né? Eu vou tentar ir de lado aqui, ó E deixar o carro correr Eu vou deixar O carro é que vai aumentando a velocidade sozinho Ah, eu achei que ia ser mais difícil Mas o problema acho que vai estar lá no final pra parar, né? E outra, pode ser que tenha ainda 360 no gelo pra fazer Então, vai ser complicado Ah, e tem mesmo O pior é que tem um 360 pra fazer no gelo Ah Foi Freia Freia Ah Caraca Nossa Aí eu pergunto pra vocês O que que se faz nessas horas? Opa Opa, segura aí Segura aí Um pouquinho pra frente Aê A gente faz isso nessas horas, ó Um carro bem freado Ai, ai, ai Volta na ré Isso Ah, garoto Essa foi bonita, hein Beleza Conseguimos Vamos pra próxima etapa dela Que eu espero que sinceramente seja a última Tá É, aqui tá mais dificilzinho Porque são uns blocos, né? E legal Eles se separam Tudo que tu quer é que os blocos de gelo se separem Pra dar nisso, ó É sério? A roda trancou Trancou com tudo que podia a roda Vou tentar puxar a frente Ah Caiu metade do carro Eita Ah, o problema é que eu não vou ter pressão suficiente pra subir, galera Bah Eu não tenho pressão suficiente pra subir Aí tem que ser no embalo mesmo Ih, dancei É A traseira travou tudo Eita, nóis Eu joguei pro carro pulado errado também Aí não dá certo, né? Despedaçou Tadinho Tá Vamos lá Que eu já sei que tem que ter um pouco de embalo e controle aqui Porque essas coisas começam a se dividir no meio E isso não é bom pra mim Aqui começa a divisão, né? É Aí, ó Vai, 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 vai Vambora Ah Estourei os dois pneus Tá, mas aqui Se eu der um puxãozinho Acho que eu consigo ir ainda Não vai rolar Não vai rolar Ah, ah Vou ter que vir mais no embalo, galera Se não, não dá certo E vou no D aqui Pra ter mais controle Porque só velocidade não vai adiantar Tem que ter controle total aqui sobre o teu carro Senão ele não vai subir lá Aqui, ó Mantenho alinhado aqui Vai Isso 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 Vambora, cara Vai Aí, garoto Beleza É isso aí E agora Tu tá de sacanagem Com a minha cara, né? Porra Não, aí foi sacanagem Com a minha cara Como é que eu vou passar Num troço desse? Como? Ó, super câmera lenta Quando será que vai ocorrer a batida? Nossa Entortou tudo Tudo que deu Entortou Ainda bem que tem a gaiola ali Mas É, a gaiola não amassa, né? Ferro puro Enfim Quero ver como é que eu vou fazer Pra passar isso aqui É Vou ter que ir um pouquinho pra trás É, nem precisa botar a ré, na real Aí Bah Bah Que ao chorar Essa parte aqui vai ser Complicada demais Vem, 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 vem Vem carro Nossa Puxei demais Ih Agora lascou Tá E agora Eu tinha lascado total mesmo Bum Tchacabum Cadê? Ei Super explosões Tá Mas eu já vi que não é tão difícil assim Só preciso acertar o local certo Aqui, ó Tá Faz a volta aí Beleza Aqui eu só preciso domar bem o carro, galera Não é algo fácil de fazer Porque a gente tá no gelo Mas não é algo impossível Ó Não é algo impossível, tá? E nem precisa de muita velocidade também Aqui é mais é controle Então Só com muito cuidado E muito controle A gente consegue fazer o que a gente precisa Pronto Ah, ainda bem, viu? Às vezes tem que usar um pouquinho a cabeça, né? Não sou bom nisso Mas a gente resolve Ih Aí foi mal Espirrei Me desconcentrei Ih Tá doido Olha só E agora? Tá Tá bom, né? Ok Volta pra lá Acho que se eu saltar direto dá certo Vamos tentar Ei É, não Muito longe Muito longe pra tentar saltar direto Não vai rolar assim, não Ok Vamos ter que fazer os saltinhos por saltinhos aqui Isso 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 Começou a derrapar Não faça isso Não faça isso Ai, quase deu Quase deu Quase deu Oh Não rolou Droga Caramba Coitado desse carro Tá Vai Controla ele aí Eu não controle Nossa Tô quicando muito Tô quicando muito Vou me perder É certo que vai me perder E é no final Pra variar É no final Aí Se perder Sempre no final, né? Tá Ué Ah, tá Nem vale a pena Vamos de novo Isso Agora me perdi Antes Porque eu deixei o carro Entortar Vamos lá Isso aí Tem que manter o carro Sempre aqui Aqui, ó Foi 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 Ah Ah Uh Beleza, rapaziada Conseguimos Passamos pra parte 6 Mas vou dizer pra você Suei, hein Essa parte Eu suei Beleza, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueçam Se inscrevam no canal Deixa aquele likezão maroto aí Porque essa parte foi difícil Valeu E assiste as notificações Valeu E até o próximo